Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte da simulação do torno. Bom, vamos verificar como alterar alguns parâmetros. No último vídeo a gente mostrou a questão do avanço longitudinal e transversal no automático. Deixa eu movimentar aqui a vista. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Vamos ver aqui. Bom, aqui é interessante porque é o seguinte. Aqui, esse primeiro aqui, esse seletor aqui é bem interessante porque ele desengata do fuso, ele desengata da vara para a questão do avanço automático. Foi aquele que a gente estava fazendo no último vídeo. Deixa eu mudar aqui a seleção dele. Observe que quando eu coloco aqui em Standard Pitch, ele deixa ali os avanços aqui em cima. Aqui em cima, deixa eu desativar aqui. Ele deixa o avanço aqui em cima com o valor específico que está selecionado, tanto para o longitudinal como transversal. Quando a gente coloca ele na outra posição, deixa eu desativar ele aqui. Quando a gente coloca ele na outra posição, ele fica neutro. Então, se você alterar isso aqui, deixar ele nessa posição e for fazer o movimento para o avanço automático, ele não vai fazer. Ele tem que estar selecionado esse aqui. Então, fica aí essa observação. Questão de seleção da RPM. Questão das roscas, a gente vai estar falando no próximo vídeo. A gente vai começar a fazer as simulações de usinagem. E aí, depois que terminar a usinagem comum, essas mais comuns, perfil paralelo. Aí, a gente faz a usinagem da roscas e mostra como fazer seleção. Tá bom? Vou movimentar aqui. Engraçado aqui, ele traz aqui o ano do torno, 1965. Bem interessante aí. Bom, vamos lá. Então, aqui ele está trazendo as combinações. Deixa eu até confirmar aqui. Vou colocar aqui para baixo. Confirmar aqui. Ele está dando 75 RPM. Vamos ver se ele está... Engraçado. Aqui no seletor, aqui, nada aparece com 75 RPM. Ele não está fazendo nenhuma referência ali para 75 RPM. Então, a gente pode estar movimentando aqui para alterar a rotação. Quando a gente coloca aqui para baixo, vê aqui que ele já ficou com a rotação diferente. Foi com 121 RPM. Eu não sei se... Enfim, aqui na seleção, eu não estou fazendo nenhuma referência para essa rotação que ele está rotacionando aqui. Que, no caso, é de 121 RPM. Ele está indicando como se fosse 80 a rotação que ele está usando. Aqui você faz essa alteração da rotação. E aqui também você faz mudança da faixa de tabela. Deixa eu alterar aqui. Você vê que a rotação aqui, ela tende a aumentar. Vamos rotacionar aqui. Vamos colocar aqui para rotacionar. Vê que ele fica lá com 1510 RPM. Então, aí fica com a rotação bem maior. Então, deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, aqui você tem as seleções de faixa. Seria essa daqui para as seleções de faixa. E aqui você teria para a rotação mesmo. A rotação dentro daquela seleção da faixa. Então, aí são os parâmetros que a gente tem aí comum para o uso do turno. Tá bom? Então, é isso. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer algumas usinagens. E depois verificar alguns parâmetros. E depois a parte de ruscamento. Tá bom? Então, desinscreva-se no canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!